Alô, alô, som, som testando, som, a, a, um som testando. Muito boa noite a todos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao site PariDigis, deixa eu abaixar meu retorno, peraí. É um prazer imensurável estar de volta com vocês aqui na PariDigis. Como muitos sabem, eu estive lá na festa da PariDigis, conversei bastante com o pessoal, conversei com todo mundo que faz parte do line-up, a maioria das pessoas que foram lá, e nós resolvemos as pendengas, conversamos, fizemos as pazes, não houve nada muito grave, foi um erro meu, um erro de todos, o pessoal já sabe o que aconteceu. Então assim, o bom filho, a casa volta, e eu estou de volta, tá? Gente, muito obrigado pela audiência sempre, obrigado mesmo por vocês acompanharem e me receberem de volta aqui, ter a humildade, ter a humildade de falar que eu errei, outras pessoas também erraram, e a gente já acabou colocando tudo em pratos limpos e vamos que vamos. Beleza? Estou muito feliz de estar podendo tocar para vocês. Hoje, obrigado, Sidão, pelas palavras, muito bom o set de underground, gostei muito, obrigado pelas palavras mesmo. Falo mesmo de você, muito gente fina, o cara é muito legal, e todo mundo que eu tive a oportunidade de conhecer também, o Sidorff, o Billy, o Kaká, nossa, muita gente, muita gente que eu não conhecia, quem mais, o Raposa, cara, não vou falar o nome de todo mundo que eu vou acabar sendo injusto, não vou falar o nome de todo mundo aqui. Como vocês estão vendo, eu ainda estou meio zoado, né? Estou aqui tomando remedinho. Mas aí, isso aí, vamos de música então? Vamos lá? Muito obrigado. Depois, mais tarde, eu falo o nome de todas as pessoas que estão logadas no chat, tem bastante gente aí, mais de 40 pessoas. Queria também dar o recado que nós não temos mais limite de 50 pessoas aqui no site da Pare Didis, conversei com o Michael Lauro, e a gente conseguiu fazer uma forma de não ter mais limites, que a gente estava tendo gargalos aí de 52 pessoas, e quem entrava depois não conseguia assistir. Agora não temos mais isso, podemos ter 500 pessoas assistindo, é o que a gente conseguiu lá no livestream. Beleza, gente? Vamos lá, então vamos que vamos. Vamos soltar o loop, e vamos tocar Eurodance pra vocês, começando com o Sect Getaway. Vamos que vamos, de Exhalão, a volta! Corny DJs on the Web, a sua balada virtual na web. I'll never fuck you up. I never try, try to get away. 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 Every time you call my name, try to tell me everything. I don't want to see your face tonight. I don't care about your feelings, I can see the darkness. I can leave you alone tonight. Try to love me, baby. I never loved you again. Try to love me, baby. I hope you just understand. Try to love me, baby. Now I can feel your pain. Try to love me, baby. Never love you again. I never try, try to get away. 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 I can love you anytime. Feel the power of your love. I don't want to see your face tonight. I can hide every what I want to, baby. I can leave you alone tonight. Try to love me, baby. I never love you again. Try to love me, baby. I hope you just understand. Try to love me, baby. Now I can feel your pain. Try to love me, baby. Now I can love you again. I never try, try to get away. I never try, try to get away. Yo, try to get away. Come on, I try to get away. Try to get away. Come on, I try to get away. Yo, try to get away. Come on, I'm... Come on, I'm.. Come on, I'm, I'm.. Come on, I'm, I'm.. E aí Never try to get away I'll never fuck you again Never try to get away I'll never fuck you again 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 Shake your body and move your body Over the top right from the start This is a song for all of you people Come on, come on and feel the heat This is a song for all of you racists Come on, come on, dance to the beat No matter if you're black, no matter if you're white Come on people unite, unite There's no front shelf, there's no hate Join all in and don't be late This is a song for all creation This is a song for all of you nations Come on, come on and move your feet Shake your body and shake your body Shake your body and shake your body and shake your body Everybody, everywhere Everybody, everybody needs somebody Somebody We're gonna rock you here, we're gonna buck you there We're gonna make you shake almost everywhere We're gonna make you dance, we're gonna make you move We're gonna make you follow our groove Community, community is all that we shout Community, community, come on and sing it loud I'm slave in India and the line Come on people there, give me a sign Italia, Russia and in Spain Come on you people and open your brain United States, United Kingdom Poland, Belgium and in France Come on people all over the world This is our song and this is our band Everybody, everybody needs somebody Everybody, everybody needs somebody Everybody, everybody, everywhere Everybody, everybody needs somebody 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 Everybody needs somebody Everybody, everybody needs somebody 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Can you feel it? 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 Always knew that love would find a way To bring you another sunny day So many times your heart will all alone Please let me show that you are deep in my soul Come join our party all night long Just let your body follow every beat Get down and dance and speed the road So feel, feel the rhythm, just feel the beat I'm feeling your sweet love I'm feeling my dancing with you I'm feeling your sweet love I feel your body starting to overheat I'm feeling your sweet love I'm feeling my dancing with you I'm feeling your sweet love I feel your body starting to overheat Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? You're sweet, so sweet Can you feel it? You're sweet, so sweet Can you feel it? I'm feeling your sweet love Can you feel it? Can you feel it too? You're sweet, so sweet Can you feel it? I'm feeling I'm feeling Love, look at the two of us Strangers in many ways We've got a lifetime to share So much to say And as we go From day to day I feel you close to me But time Alone will tell Let's take a lifetime to stay I knew you well For only time We're together so And love may grow For all we know Love, look at the two of us Strangers in many ways Let's take a lifetime to stay I knew you well I knew you well For only time We'll tell it so And love may grow And love may grow For all we know And love may grow For all we know For all we know Go on and find me And love may know Bye 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 Uau, uau, uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Oh, I hope I'm driving from the heartache Riding to the arms of the brilliant end This was not a fool's game of playing Only in love with you And, a feeling I just can't describe Something I cannot deny Oh, oh, oh Oh, oh, oh Driving for my heartache Running to the arms I won't bring you love This is not a fool's game of playing Falling in love with you Falling in love with you Love, a feeling I just can't describe Something I cannot deny Oh, oh, oh Oh, 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 oh Agora sim, chegou a minha vez Isso aqui, pode assustar vocês Porque cada vez que essa música tocar Não tenho culpa se você não dançar A batida, devasta sua mente Escaça de uma coisa diferente, inteligente, cadente Você não é um demente, então Dance com a gente, dance, dance, dance Venha dançar comigo Venha dançar Venha dançar Comigo Venha dançar Dance agora Vem curtir comigo Amor, não quero te perder Dance agora Vem sentir o meu calor Não quero te perder Deixe o meu calor Deixe o meu calor Deixe o meu calor É hora de aumentar o volume, o que dizem não importa Não recue, incita o swing, mesmo esquadrismo importante É ser feliz, viva, sua juventude, seja você mesmo Não mude, vamos animar, cantar, pois o show não pode parar Dance, dance, dance Venha dançar comigo, venha dançar Venha dançar comigo, venha dançar Dança agora, vem curtir comigo, amor, só quero te perder Dança agora, vem sentir o meu calor, não quero te perder Dance, dance, dance Dança agora, vem sentir o meu calor, não quero te perder Minha mensagem, DJ Shalom Don't do that, just do it Don't do that, don't, don't, don't do that Just do it Just do it Move, 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 yeah Just do it Just do it Just do it Everybody, everybody's getting down Just do it 3, 4 3, 5 We love it, we like it We love it, we love it, we like it We love it, we love it Everybody get it now We love it, we love it 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 You got me working on that body I think I wanna rock with you You, oh you, oh you You, oh you, oh you E aí E aí Vamos lá. 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 Música É isso aí E com essa me despeço Muito obrigado a todos Espero que o microfone não esteja tão alto Porque eu tô sem retorno O retorno meu tá baixinho, baixinho É isso aí Minha garganta continua ruim, gente Muito zoada a minha garganta Deixa eu virar aqui A câmera pra... Eu vou usar outro microfone pra mandar um abraço pra vocês Pera aí Alô, alô, pronto Fechar o outro É isso aí, gente Muito obrigado Pela audiência aí De todos que aguentaram o dia Shalom Até a uma hora da manhã 42 pessoas no chat Muito obrigado mesmo Tô suando aqui Valeu Obrigado, Ivan Obrigado Obrigado a todos Obrigado, Denis Sou lindo ou nada Só minha mãe e minha mulher que acham Minha voz continua zoada Não tem jeito, cara Ó, mas eu tô com voz de... De locutor Tô quase com a voz do Paguá Ó lá Party DJs On the web Ó, ó Você viu Ai, valeu, gente Valeu, Aguinaldo Valeu Vou mandar um abraço pra todo mundo Que tá no chat Que tá nomeado aí Um abraço pro Maicon Lauro A Xirra aqui A Lelê Que me acompanhou lá na festa Lá Obrigado, Lelê Um beijinho pra você, meu amor É... Cebola da Party DJs DJ Onion Que é o próximo dia a tocar Fiquem aí que o DJ Cebola arregaça Eu vou ficar aqui assistindo ele também DJ Marquinhos Muito obrigado pela audiência DJ Chambinho De BH Obrigado, Chambinho Pra quem não sabe Chambinho tem O site dele lá Sam Station Toda Quinta-feira Às 10 horas da noite Acessem Chambinho Chambinho.com.br Ele faz um programa Sensacional lá, cara Sensacional Acessem lá DJ Chambinho.com.br Se não Se não for esse o endereço Vocês vão lá no Google Vocês acham lá Ou adiciona o DJ Chambinho Sensacional o programa dele De quinta-feira Às 10 horas da noite Beleza? Adriano Barrote Também grande amigo de BH Obrigado, Adriano Seja bem-vindo sempre, cara Nenê Vou ser mais rapidinho Que você não dá o tempo Nenê Atirador DJ Smart DJ Siddorff Grande amigo Siddorff Fiz mó companhia Lá pra amanhã Na parede Diz Prazerzás Conhecer você Siddorff Um abraço, cara Azuzu Susu Space Lá de BH também Obrigado Cristiano Nilsson Beleza, Cristiano Obrigado pela audiência E sempre DJ Guga Leo Sapão DJ Kojak DJ Luke Do Rio de Janeiro Valeu, Luke Obrigado pela audiência Frank Speed também Grande amigo Obrigado Malfilho Diretamente do Canadá O Malfilho Não é mais mal Só mal Ele é mal do Canadá Agora Não tem jeito Os caras sempre lembram Malfilho do Canadá Malfilho do Canadá É mais engraçado DJ Vandrimitris Do Rio de Janeiro Paulinho DJ Paulinho Obrigado Seja bem-vindo Sempre No Pari DJ DJ Sidão Também Tive a oportunidade De conhecer Obrigado Sidão Deixa eu ver Abaixar aqui Muita gente aqui No Pari DJ Sempre Sempre aqui É o melhor site Não tem jeito DJ Sidão DJ Agnaldo Obrigado Agnaldo Desculpa Não ter atendido Todos os vídeos Seus aí Cara Que não dá Tempo mesmo Mas obrigado Pela audiência Sempre O Vanders Obrigado Vanders Seja bem-vindo Sempre Obrigado Vanders Grande amigo Meu Sempre trocamos No Facebook Quem mais O Godzilla O Vitor DJ Carlinhos MK Uma pena Carlinhos Que não foi na festa Sentimos sua falta Lá DJ Coyote Beleza DJ Mesquita Tênis Cereja Também Que teve lá Na face da Pared DJs Muito legal Obrigado Beijinho Linda Maurício Mauro Vilas Boas Beleza Mauro Seja bem-vindo DJ Vanderson Lá de BH Também Quem mais Pablo Erikson DJ Paulinho Crazy Que tava aí Desde o início DJ Formiga Mix Beleza Formigueira Fica aí Sempre aí Com a gente Aí cara DJ de Ricardo Ali loca Williams Beto Sanches E um Verdinho Gente Muito obrigado DJ Cebola Tô desligando Cara Valeu Obrigado Pela audiência Gente Desculpa Aí Peguei 15 segundos DJ Cebola Cebolitos Tô desligando Abraço Valeu Valeu Tchau Tchau Gente Fiquem com o DJ Cebola A partir de agora Agora Tchau 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 Mãe, 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 mãe Obrigado.